É isso aí, mais uma vez agradecer a cada um, cada um que veio nessa noite Boa noite a todos, mais uma vez, agradecer a presença de cada um que está aqui nessa noite Do time, do doutor Aloysio, Ricardo Salgado, cada liderança, todos vocês, aqueles que estão esquecendo me perdoem Cada um que está aqui nessa noite, para receber esse grupo Doutor Aloysio, esse é o grupo de Ricardo Salgado, muita honra recebe o senhor essa noite Muita honra recebe o senhor, depois da carreata de ontem Olha o carnaval que ele fez, quando a Solímpica botou Macaé, o mapa de velho Vamos lá, vamos baixar o som um pouquinho